Música Enquanto as dúvidas pairam sobre a Europa com uma economia em crise, é aqui em África que os indicadores são melhores. Alguns países alcançam níveis de crescimento que podem até ser considerados arrogantes. Mas os problemas persistem. Pobreza, explosão demográfica, saúde, segurança e governação. Os africanos deixaram de contornar esses problemas. Pelo contrário, trocam ideias, desenvolvem e lançam programas. Foi isso que se discutiu no New York Forum África, aqui em Libreville, no Gabão. Convido-vos a partilhar este afro-otimismo. O desenvolvimento de África assenta sobre várias palavras começadas por I, como independência e inovação. Independência, entre outras, financeira, para lutar contra a fuga de capitais, que faz com que cerca de um bilhão de euros deixe o país todos os anos, quatro vezes a dívida externa do continente. Quanto à inovação, a África não é um conjunto coerente, mas um mosaico de 54 países onde coexistem 1.500 etnias. Não pode haver paz e segurança sem justiça. Todos os esforços que estamos a fazer no continente no sentido do desenvolvimento económico e financeiro só fazem sentido se houver justiça, estado de direito e responsabilidade. Só assim pode haver desenvolvimento. Todos os investidores internacionais e africanos disseram em voz alta aos decisores políticos que é preciso acelerar as reformas ao nível do dispositivo judicial. Economias como a Nigéria estão a crescer a taxas nunca antes vistas. A verdade é que nenhum país consegue liderar este crescimento. É preciso que um grupo de países africanos se junte para fazer dele uma realidade. Há muito tempo que anda a falar de uma colaboração entre as economias de África semelhante à que existe entre os países dos BRICS. Falo de um conceito semelhante à escala pan-africana que permita a estas grandes economias juntar-se e criar políticas que permitam a interação entre elas e com os investidores externos. Outros is importantes para a África são as infraestruturas, a integração, o investimento e a inspiração. Ao longo dos últimos 10 anos, o continente teve uma taxa de crescimento anual a rondar os 5%, mas são precisas melhores infraestruturas para que este crescimento atinja uma faixa maior da população. Com 200 milhões de pessoas entre os 15 e os 24 anos, a África tem a população mais jovem do mundo. Por isso, é urgente criar políticas que fomentem o emprego. Temos um déficit de infraestruturas e isso é óbvio. Esse déficit afeta não só o comércio intra-africano, que é a chave do sucesso para nós. É importante desenvolver infraestruturas em África que possam ligar os mercados entre eles. Isso é extremamente importante. Se o nosso continente vai ter uma verdadeira modernização em termos de política, reforçar as instituições e colmatar os déficits, penso que vamos caminhar em direção a taxas de crescimento de dois dígitos. Para que os empresários estejam presentes, precisamos de um quadro legal apropriado e de um ambiente favorável aos negócios. Para que isso aconteça, o governo tem que estar motivado em termos de reformas. É tudo o que é preciso. Não têm de esperar pelo Ocidente nem por ninguém. É simples. Sentamos-nos e vemos como podemos tornar o país mais favorável aos negócios. Se sim, não precisamos dos governos para mais nada. Isso atrai mais empresários e vamos poder fazer o nosso trabalho. É assim que se começam empresas, criam postos de trabalho. Assim acontece o crescimento em África. Este fórum serviu também para assinar o protocolo para o alargamento do programa de habitação social de Libreville. Esta foi a segunda edição do New York Forum África. Estiveram presentes 700 líderes políticos e económicos. Estiveram presentes 500 líderes vistos em marrying a F